Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora de Direito Tributário do Grão AB. E agora nós vamos falar sobre o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. E por quê? Porque com a reforma tributária houve um alargamento do fato gerador do IPVA. Hoje o IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, Terrestre, Marítimo e Aéreo. Hoje vai incidir IPVA sobre o seu carrinho, sobre a sua lanchinha e sobre o seu jatinho. Porque a reforma tributária também incluiu o artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, que traz cinco novos princípios. princípio da simplicidade, a legislação tributária tem que ser simples, princípio da transparência, eu tenho direito de saber o total da carga tributária sobre os produtos e serviços que eu venho a usufruir, princípio da justiça fiscal, segura ele, princípio da cooperação e princípio da defesa do meio ambiente. Pelo princípio da justiça fiscal, também chamada de justiça tributária, não é justo que uma pessoa que tem um carro de 50 mil reais pague IPVA, e uma pessoa que tem uma lancha de 500 mil não pague. Daí o alargamento do fato gerador do IPVA. Mas, apesar dessa extensão do fato gerador, para veículos automotores terrestres, marítimos e aéreos, a própria Constituição, no artigo 155, parágrafo 6º, inciso 3º, nos traz quatro situações em que não incidirá IPVA, porque vão ter uma imunidade. Prova! Nós temos hoje quatro novas imunidades de IPVA. Escuta! Não incidirá IPVA, a força do agronegócio, sobre a aeronave agrícola. A aeronave agrícola está imune de IPVA e as aeronaves com o operador certificado para transporte de terceiro, por exemplo, uma Latam, uma Gol, uma Azul. Primeira imunidade. Segunda imunidade, não incide IPVA sobre as embarcações que detêm o outorga para transporte de passageiro, por exemplo, a balsa Ponte Rio Niterói, e não incide IPVA sobre embarcação de pesca. Que pesca? Qualquer pesca. Pesca artesanal, pesca industrial, pesca de subsistência, pesca científica, pesca de qualquer coisa, estará imune do pagamento de IPVA. Terceiro, não incidirá IPVA sobre as embarcações que se locomovem água por meio próprio, por exemplo, as plataformas de petróleo da Petrobras. E a última, a força do agronegócio. Não incidirá IPVA sobre os tratores e máquinas agrícolas. Gostou dessa dica? Compartilha com seu colega, que também será aprovado no exame de ordem e precisa conhecer as inovações da reforma tributária. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino e venha participar e receber o melhor conteúdo para a sua aprovação na OAB. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí